Moda de Viola Não dá luz a cego a rai Disso eu me encarrego Moda de Viola Não dá luz a cego a rai Moda de Viola Moda de Viola De um cego infeliz Podre na raiz a rai Ver o sem futuro No lugar escuro E o diabo diz a rai Disso eu me encarrego Moda de Viola Não dá luz a cego a rai Disso eu me encarrego Moda de Viola Não dá luz a cego a rai Moda de Viola Moda de um cego infeliz Podre na raiz a rai Vivo sem futuro No lugar escuro E o diabo diz a rai Disso eu me encarrego Moda de Viola Moda de Viola Não dá luz a cego a rai Não dá luz a cego a rai Disso eu me encarrego Moda de Viola Não dá luz a cego a rai Na 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 Lelele, 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 lelele